Imagine um lugar Onde tudo é muito lindo Imagine um lugar Onde não há melhor dor Nem onde tem louco É o centro aonde eu vou Imagine você Volando com os anjos Imagine você Andando pelas ruas Glória de cristal Como nunca vim em paz Eu queria esclavar Se eu pudesse esclavar Não queria voltar Foi pra ver o meu bem Vente a frente com o Pai Só cantando assim Santo, santa é Senhor Para sempre cantaria Imagine você Imagine você Um corpo transformado Glória a Deus Glória a Deus Imagine você Falando com os anjos Isso aqui já dói Rejaremos juntos nós Imagine você Recebendo uma coroa Imagine você Cantando num coral Um hino sem igual Um hino triunfar Eu queria esclavar Eu queria esclavar Se eu pudesse esclavar Não queria voltar Só pra ver onde é bem Vente a frente com o Pai Só cantando assim Santo, santa é Senhor Para sempre cantarei Eu queria esclavar Se eu pudesse esclavar Eu queria voltar Só pra ver onde é bem Vente a frente com o Pai Só cantando assim Santo, santa é Senhor Para sempre cantar Vente a frente com o Pai Só cantando assim Santo, santa é Senhor Para sempre cantar Vente a frente com o Pai Só cantando Eu queria esclavar Se eu pudesse esclavar Eu queria voltar Só pra ver onde é bem Vente a frente com o Pai Só cantando assim Santo, santa é Senhor Para sempre cantarei Vente a frente com o Pai Só cantando assim Somos tantas, Senhor, para sempre cantar e irá